Bom pessoal, quem é inscrito no meu canal, belezinha com vocês, estou aqui mais uma vez eu vou começar hoje aqui o processo de pintura da roda do meu carro, aqui estou com as calotinhas que vai lá no centro da roda, é a roda da Montana Sport A15, aqui tem a fita 3M para, vou fazer esse processo aqui para poder já, poder adiantar, porque só se deixar para fazer tudo no domingo provavelmente não vai dar tempo, então a gente tem que fazer aqui o possível para adiantar, quando chegar no domingo, vamos conseguir pintar certinho E aí Shams, beleza com vocês? Estava aqui editando o vídeo sobre as rodas, né velho? Tá aí ó, e perdi alguns arquivos aqui na transferência do cartão, porque estava em dois, eu não sei o que aconteceu, eu perdi, então já peço desculpa para vocês, porque o conteúdo estava completo velho, tipo assim, aqui, eu estava tipo passando, vou mostrar aqui para vocês, né, vocês vão ver aí no vídeo, eu estava passando a fita aqui nas calotinhas, tinha o conteúdo completo assim, com as calotinhas, já com as fitas, eu removendo as rodas, eu lixando as rodas, lavando, tudo certinho, mostrando passo a passo como que eu fiz, né, eu sei que, ó, tem muita gente né, estava inteiro velho, o processo, e tipo, sumiu, então eu já peço desculpa para vocês, velho, porque é meio chato, né, tipo assim, tá aqui, de repente já pula para lá, então é só isso mesmo, demorou? Bom, pessoal, aqui está tinta que eu vou usar, a cor revelada, tá, dessa marca, o inicialismo que eu mostro, hoje eu acordei 6 da manhã, não repara nas olheiras, tinta, porque eu dormi meia noite ontem, que eu estava colocando, isolando o pneu, aqui já está eles, eu vou mandar a primeira camada de tinta atrás, só para dar um fundo e não ficar essa cor cinza, nada a ver, aqui está as calotinhas, já está tudo lixadinho já, limpinho, certinho para fazer a pintura, aqui está a nossa pintura da Vondor, escola de pintura elétrica sem compressor. E aí Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Quando eu montei a estação de musculação, eu falei assim, ah, mano, dá muito trabalho, eu prefiro pagar. Tá, tudo bem, você prefere pagar, né, mano? Mas não é todo mundo que tem a condição que você tem, ô, Playba. Na moral mesmo, é, tipo, e tem gente que gosta de fazer o trabalho manual. Tem gente que curte, tipo, pegar pra fazer. Eu, mano, tem coisa aí que eu curto pegar. É tipo um desafio, mano. Você pega, tipo, quebra-cabeça, mano. Por que que existe quebra-cabeça? Porque a pessoa gosta do desafio de montar, achar as peças e montar. Fica bonitinho, né, velho? É tipo a terapia? Sei lá se é tipo a terapia, mas tem gente que gosta. Você vai fazer o quê? Você quer pagar? Você acha que dá muito trabalho? Você paga? Agora eu não tenho a condição de pagar. E também eu gosto de fazer. É um aprendizado. A vida é feita de aprendizados. Fiquem com essa reflexão! Mas fica com essa reflexão! Ó o jeito que ficou. O biquinho também eu encapei, ó, pra não ficar... Porque, mano, só a verdade, quando o cara pinta a roda e não cobre o biquinho, velho, fica feio. Fica bem feio mesmo. Ó. Tira aqui. O resultado final de como que ficou. Vou mostrar pra vocês como que ficou esse lado. E aí... O resultado aqui na sombra ficou um pouco mais escuro. Parei aqui nessa pracinha aqui pra poder gravar como ficou. Acabei de lavar ele porque tava muito imundo. Tava bem sujão mesmo. Então lavei ele agora. E... Assim ficou o resultado final das rodinhas. As calotinhas ficou assim. E eu já quero que você comente se você gostou da cor. Se você não gostou, deixa eu montar no carro que eu já tô atrasado para o trabalho. Comenta aí se você gostou da cor. Se você pintaria dessa cor ou não. O que que você achou, né? Porque é bacana ter um feedback. E pode deixar aí sua crítica. Porque eu tô ligado que um monte de gente vai falar que ficou estranho. Mas quando você faz uma coisa diferente de todo mundo. É porque você tem que saber que você vai aguentar as críticas do pessoal, né, velho? Porque não adianta você querer fazer o diferente e não receber crítica e nem elogios. Ou você gosta ou você não gosta. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Falou e até o próximo vídeo.